Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Hoje eu vim falar com vocês a respeito do efeito das orações, porque em meio à pandemia, muitas lutas, muitas aflições, muitas dificuldades, mas eu tenho certeza que o povo nessa última hora tem orado muito, porque as lutas não têm sido fáceis, mas eu tenho certeza que as pessoas têm se aproximado mais de Deus. Prova disso é a visita que Tarcísio do Ceará fez à dona Adriana, e de repente ele que ficou todo sem graça, acabou depois donificando o nome do Senhor, porque viu como o Senhor tem operado na vida das pessoas. Então pessoal, vai deixando o seu like, o seu joinha, se inscrevendo no canal. Se você não for inscrito, compartilha e não deixa de ativar o sininho. Então na palavra de Deus diz assim, né? Nunca vi um pobre desamparado, nem um justo amendigar o pão. Então observe o que aconteceu, quando Tarcísio chega na casa de dona Adriana, ela que estava muito apreensiva, porque não tinha nada para oferecer as suas filhas pequenas, crianças de um ano, né? E quatro, como diz ela, cinco pessoas vivem na casa. Então todos os filhos menores, e de repente ela ali com apenas meio quilo de arroz, é o que ela tinha colocado na panela para fazer. É a única coisa que ela tinha e mais nada. E ela desesperada, sem saber o que fazer. Não sabendo ela, que a providência de Deus já estava a caminho. E quando Tarcísio chega na casa dela, que pergunta a ela como está, ela diz que saúde está bem. Vai bem de saúde. Mas e o resto? Mas amém, glória a Jesus por isso, porque Tarcísio acabou ficando sem graça, porque ela contou toda a história, onde mostrava que não tinha nada para oferecer as filhas naquele dia. E de repente Tarcísio disse, cheguei com uma encomenda. E de repente ela vai abrir e ali tem aquilo que ela mais queria. Feijão, macarrão, a mistura que não tinha, o leite da filha que ela não tinha. E de repente a providência do céu foi enviada a ela. E isso é motivo de agradecer a Deus, porque o Senhor tem enviado socorro às pessoas. Deus tem sido maravilhoso para todos aqueles que têm se colocado na posição de filhos de Deus. O que eu acho mais interessante, em meio a tudo isso, é que o povo sempre pede. Os donos de canais sempre pedem. Você que pode doar, doa. Você que pode orar, ore. Reza. Porque nós dependemos das orações. Porque não adianta você fazer mil e uma coisa, mas se você não tem fé no seu coração. Se você não ora para que o Senhor abençoe. Então, nada faz sentido. O único sentido de você ver tudo isso acontecer na vida desse povo. É porque Deus está à frente de todos aqueles que têm trabalhado em benefício, de realizar sonhos, de também levar alimento para as pessoas que estão sofrendo necessidades. Enquanto você está aí, que de repente está jogando comida fora, está porque de repente está tão farto, está tão cheio, abre a geladeira, no meio de tanta coisa ali, você não sabe nem o que que pega, não quer nem aquilo, quer comprar outra coisa. Tem gente que está precisando de alimento. Então, pense naquilo que você joga fora, porque tem gente padecendo necessidade. Se você pode doar alguma coisa para alguém, faça isso. Doe e Deus vai te recompensar. Porque quando a gente leva o pão para alguém necessitado, Deus nos abençoa. Se você pode assistir o vídeo, que veja até o final, porque você está colaborando, você está ajudando. Se você pode deixar seu like, deixa. Se você pode compartilhar, compartilha. Porque tudo isso que você fizer, você já está ajudando ao canal. Porque muitas das vezes, não chegam as doações e os donos de canais, às vezes tiram do bolso para levar o sustento para aquelas pessoas que estão precisando. Então, faça isso. Procure ajudar alguém. Faça com uma mão amiga. Faça o bem você também. Vamos nos unir e vamos colaborar. É o meu conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E mãos à obra. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até.